Esta situação, é uma situação que ela já foi até julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Fux, que é o presidente do Supremo hoje, já julgou uma matéria semelhante quando uma prefeitura no interior de São Paulo também requeriu esse direito concorrente para poder definir ali o seu protocolo. Ora, se o Estado está em situação de calamidade, quer dizer, o número de leitos, ele não suporta a demanda que está sendo feita neste momento, o critério, ele tem que ser único, seguindo aquilo que é uma determinação dos médicos especialistas e todo um comitê, está certo, que é do COE, para que as regras epidemiológicas sejam ali respeitadas e que tenhamos um resultado de menor número de contaminação das pessoas. Então, não é por pressão de empresário A ou de empresário B. Até eu me lembro bem, Eduardo, que eu, exatamente o que, uns 10 dias atrás, sem ser esse final de semana no outro, eu recebi o prefeito de Aparecida, que veio junto com o prefeito de Goiânia, mas ele, trazendo aqui, e desesperado naquele momento, angustiado, ansioso, e dizia a nós, por favor, eu preciso de um apoio, a situação de Aparecida é de colapso total. Bom, na mesma hora, o prefeito de Goiânia e eu, todos nós apoiamos. Então, olha, agora eu entendo que a pressão de alguns empresários podem ter mudado uma situação. Agora, o que prevalece, é exatamente, são os dados clínicos, é a epidemiologia, é o número de pessoas que estão contaminadas. Então, não dá para fazer política neste momento. Não dá para pensar em voto neste momento. Não dá para poder agradar algumas federações que só pensam neles. Nós temos que pensar na população. Quem é o porta-voi da população? Quem é a pessoa que está defendendo aquele que hoje precisa de um leite do SUS? Quem é o porta-voi dele? Somos nós, governadores e prefeitos. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que não têm a menor condição amanhã de ter um hospital particular, de ter uma estrutura que possa deslocá-lo para qualquer lugar fora de Goiânia. E eu tenho que atender essas pessoas aqui no meu estado de Goiânia. E é por isso que nós estamos lutando para abrir mais leites, para ampliar os nossos, o que eu chamo hoje de um semi-intensivo, que são enfermarias que estão sendo hoje reorganizadas para nós expandirmos esse atendimento. Um pedido que fiz também para que prefeitos pudessem nos ceder UPAs, unidades de pronto atendimento, para nós também ampliarmos leitos ali para atender as pessoas que estão com Covid. UPAs que fossem especializadas só em Covid. Aplicarmos ali uma telemedicina, assessorando as pessoas que estão ali naquele atendimento aos pacientes. Enfim, tudo isso nós estamos procurando neste momento, diante de um processo que está aumentando, Jaqueline. Todo dia o aumento é maior da demanda de leito. Então não é hora de estar se politizando um processo desse sem base científica. Essa é a realidade. Então, realmente, essa decisão vai ser decidida não por mim. Ela vai ser decidida pelo Ministério Público e pela Justiça. E a gente sabe que Goiás inteiro está num momento muito crítico. Oloares, o governador está discutando. Governador, boa tarde. Eu fico preocupado com isso, porque guerra judicial e disputa nesse momento... ...próximo. E, no entanto, tem alguns aonde está estimulando um viés político-eleitoral e, muito mais, um processo de animalizar a convivência entre as pessoas. Essa é a verdade. Nós nada precisávamos disso. Nós precisávamos de todo mundo convergir com um objetivo único, salvar vidas. Não tem motivo dessas vaidades. Você vê que tanto o prefeito de Goiânia, quanto eu, quanto os outros prefeitos, todos nós estamos trabalhando com um objetivo único. É de poder fazer com que as nossas decisões atendam a população. Eu não posso me submeter à vontade de alguns empresários que acham que tem que ditar a norma do ponto de vista epidemiológico em Goiás. Entende? Eu tenho que atender o cidadão que não tem porta-voz. Esse cidadão que está hoje ansioso com alguém da sua família, com risco de vida. E eu, como governador, eu tenho que responder a essas pessoas. Agora, os interesses econômico-financeiro, vamos deixar para depois. É o que eu costumo dizer. Olha, o CNPJ, você salva ele, recupera ele. O paciente que morreu, você não vai salvar o CPF dele mais. Então, vamos cuidar do cidadão, do ser humano. E aí, nós saímos dessa crise, como saímos da primeira, Goiás é o estado que mais cresceu. Hoje, é um estado que é bem administrado e as pessoas sabem que não tem espaço aqui para donos de pedaços do governo e nem muito menos para corrupção. Então, o estado agora, nós estamos dando conta de devolver ele ao povo goiano. E com isso, a população se sente mais garantida em saber que o dinheiro está sendo aplicado corretamente. Governador, a gente sabe que não é só criar novos leitos, né? E as pessoas também se conscientizarem sobre os riscos da Covid. Pois não, Lóris? Pode concluir, Jaqueline. A gente sabe que não é só criar novos leitos, né? É a questão de conscientização da população. Mas a gente sabe da carência também dos leitos de UTI no estado. Tem previsão para criar novas vagas de UTI? O problema, Jaqueline, até que se for só a parte física e a estrutura de um leito, é importante que as pessoas entendam. A sua pergunta é oportuna. Porque o médico, é o que eu falo, eu sou um cirurgião. Mas eu não sou uma pessoa especializada para poder fazer uma intubação perfeita, que não seja em caso de UG, para poder ventilar o paciente, para saber o protocolo correto das medicações que devem ser usadas, a hora de colocar o paciente na posição prona. Todos esses detalhes, eu, por exemplo, sou ortopedista. Eu teria que me especializar pelo menos um período para entrar numa UTI. Então, as pessoas precisam entender que nós não temos mais equipes, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoas que se ocupam ali, técnicos de raiz-x, de exames, laboratoriais, maqueiros. Você não tem como girar mais. As pessoas estão psicologicamente abatidas. Mas, Luaris, para você ter uma ideia, de uma UTI, de 10 pacientes entubados na UTI, hoje, a estatística com o novo vírus, 50% vai a óbito. São vidas perdidas que nós estamos. Nesse momento, quando a gente vê alguns municípios que vão tomar um outro caminho, um outro rumo, nós vamos cair naquela história de quem é contra ou a favor do comércio. O que o senhor diria para as pessoas que levantam esse argumento na internet? Olha, eu pediria às pessoas que realmente tivessem, pelo menos, um momento de amor ao próximo, de solidariedade. As pessoas, ao fecharem um comércio, por 14 dias, nós estamos fazendo toda uma política de empréstimos de dinheiro, de distribuição de cestas básicas. Nós estamos atuando para minimizar o impacto das pessoas que são mais vulneráveis. E essas pessoas sabem que, por pior que foi a primeira onda que nós passamos, todos se recuperaram depois. Todos, é o que eu disse, todos esses... Toda essa certificação dessas empresas, o CNPJ deles, todos voltaram a funcionar. Com raras exceções. Todos eles estão sendo assistidos pelo Estado de Goiás. Agora, o cidadão que faleceu, que foi a óbito, a vida perdida, lá não tem como ser recuperado. Se nós estamos pedindo, Luar, esses 14 dias para quê? Vamos explicar mais aqui. 14 dias a gente quer para que haja uma diminuição da contaminação. Se nós tivermos uma diminuição da contaminação, nós teremos a partir de 14 dias. E nesses 14 dias, nada vão estar crescendo ainda. Daqui 14 dias é que nós vamos colher o que nós fizemos hoje. Hoje, aí vai começar a cair. Quando cair, aí vai abrir mais leitos de UTI. Aí nós podemos, liberando um pouco a atividade econômica e vacinando junto. Então, veja bem, nós temos que manter com que não extrapole, está certa, a demanda pelo número de leitos de UTI. Se neste momento está extrapolando, nós temos que fazer o isolamento social acontecer. Nós temos que fazer com que haja o isolamento social, como nós conseguimos na primeira vez, de 60%. E hoje nós estamos aí com 32%. Quase nada. Vida normal. Então, não é aceitável nem compreensível que um comerciante não entenda a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos admitir que a vida não seja respeitada, que se viva um clima de barbárie. Quer dizer, se torna-se a vida como sendo algo secundário. Ah, não. Tudo bem, morreu mais um, nove mil, dez mil, como se fossem números. Então, essa é que nós não podemos relativizar a importância da vida. Isso é que eu quero pedir a todos que entendam. A dificuldade financeira, todos vão passar por ela. Eu não venho a dizer que foi o decreto que quebrou a empresa A ou B. O que está nos penalizando é o vírus. Não tente aí, vim com esse subterfome, disse o Olá, de ficar com essa briga jurídica. Não é ela de ficar com esse enfrentamento bobo. Vamos buscar base na ciência e buscar uma saída para o Brasil, que vive o momento mais trágico da sua história. Essa é a realidade. E que Goiás deu um bom exemplo. É isso que eu peço a todos, Dolores. Eu queria, inclusive, governador, só deixar bem claro aqui para você que acompanha o Balanço Geral agora, que é o seguinte, não é hora da gente gastar a nossa energia, né? Para ir para a internet, atacar o prefeito da sociedade, o presidente Jair Bolsonaro, o governador Ronaldo Cárdenas. Gente, pelo amor de Deus. É um momento, né? Política, tem gente fazendo, administrando a pandemia agora, pensando em 2022. Pelo amor de Deus, esquece partido político. Pelo amor de Deus, esquece quem vai ser candidato. Pelo amor de Deus, esquece esse negócio de queda de braço. Quem manda mais, quem manda menos. Quem tem mais poder, quem não tem. A sua mãe está morrendo, a minha mãe está ali. Pelo amor de Deus, esses blogueiros que vão para a internet, pegam os números idiotas e ficam lá, repostando, dentro de uma sala com ar-condicionado. Vocês, blogueiro, pegam a sua fama, vai levar a cesta básica para os pobres que estão passando dificuldade. Faz igual eu estou fazendo, divulgando nas minhas redes sociais, os empreendedores estão falando dificuldade. É muito fácil, camarada, seja lá do lado de presidente, contra presidente, porque eu não sou de partido nenhum, nunca bati na porta de prefeito, vereador, para pedir um cargo, para pedir emprego, para pedir ajuda. Nunca, nunca precisei disso. E não vou pedir, nunca cheguei no caiado, prefeito, nenhum, nenhum, para pedir nada para mim, nunca pedi um emprego para um parente meu. E olha que se eu pedisse, talvez eu conseguiria. Mas nesse momento, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mais de 200 pessoas morreram ontem em Goiânia. Pelo amor de Deus, milhares de pessoas estão desempregadas. Não é hora de você sair para ir pregando. Ah, o governador é isso, o prefeito é aquilo, o presidente é aquilo outro. Ou a gente se une agora, atenção, ou a gente se une agora, para a gente conseguir vencer a Covid-19, ou então a Covid-19 vai nos vencer. E nos vencer, Zeca, me dá aquele vídeo daquele rapaz tocando lá no enterro da mãe, por favor. Ou a gente vence a Covid-19 agora, ou a gente vence a Covid-19 agora, seja com PT, PMDB, qualquer um, abre o áudio aí. Ou então, cenas como essas, a gente vai ver a todo momento. Olha aí, rapaz tocando violino no enterro da mãe, solitário, não pôde fazer velório, ele não viu a mãe dele morta num caixão, ele não conseguiu assistir, ele não conseguiu sequer fazer um velório, uma despedida digna para a mãe dele. E aí, nós estamos falando, quase 10 mil pessoas aqui no estado de Goiás já passaram por esse momento. Quase 10 mil pessoas já tiveram, solitariamente, duas, três pessoas à distância, olhando o seu parente ser enterrado aqui no estado de Goiás. E aí vem a galera fazendo manifestação, disputando e falando de política, que eu defendo esse presidente ou aquele outro, esse governador ou aquele outro, esse prefeito. Pelo amor de Deus, gente, não é hora. A campanha eleitoral é depois, pelo amor de Deus. Governador, desculpa o meu desabafo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os goianos, mas me perdoe aqui a Joaqueline também. Às vezes eu fico triste quando eu vejo que alguns camaradas que ficam numa sala com ar-condicionado, uma sala com ar-condicionado pega um número e muda o negócio, muda totalmente a história para tentar criar briga política. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu acho que o que você comunicou à população toda de Goiás neste momento, com os argumentos todos e que a sua capacidade também de vocalizar o sentimento aí de pessoas que perderam seus familiares, seus amigos próximos, eu acho que realmente foi até muito mais sensibilizador do que tudo que nós falamos aqui. Então, Luares, é meu muito obrigado. Dizer a todos que vocês podem ter certeza. Nessa hora, minha gente, é o que o Luares falou. Agradeço aqui a Joaqueline me entrevistando. Todas as pessoas vão querer alguns tirar esses benefícios politiqueiros. É muito comum você ver agora, principalmente alguns empresários, como o presidente da FIEG, que nunca na vida teve nenhum gesto humanitário. renegou os brasileiros que estavam em rampa virem para Anápolis aquela vez, fez uma movimentação contra os brasileiros serem ou retornarem ao seu país. E, de repente, agora ele fala, então nós vamos comprar vacina. Então, é muito comum agora você ver alguns demagogos, como se vacina você encontrasse ali na feira, que você chegasse ali na esquina, que você adquirisse vacina. Todos nós estamos lutando. Os 27 governadores estão empenhados com o único objetivo, dentro de um fórum dos governadores, de uma maneira suprapartidária, como você colocou aí, Luares, trabalhando para buscar vacina. Em conjunto, nós teremos mais força. Agora, até o momento, a dificuldade é enorme, Luares. Você está vendo o que está acontecendo. A Alemanha está ali processando empresas que não estão entregando. A Itália bloqueando as exportações. Os Estados Unidos bloqueando 100%. Então, diante de um quadro como esse, o pessoal fala, mas tem a Rússia. Preste atenção, está aqui a Argentina do lado. O Sputnik, o governo vendeu para a Argentina 100%. Está lá a Argentina, com apenas um pouco percentual de vacinado, porque não estão entregando. Então, nessa hora, existe essa fofoca toda. Alguém comprou, não sei o que vai comprar. O vereador comprou, o governador comprou. Aonde é que comprou? Então, se eles são, se o presidente da FIEG é especializado em compra, em negócio, por que ele não vai lá e não compra? Então, essas coisas é que precisa de responsabilidade nessa hora. As pessoas não podem estar mentindo para a população. Não podem estar criando um falso positivo. As vacinas chegaram essa noite, já estão sendo distribuídas. Mas é aquilo que nós recebemos. Então, vamos trabalhar para vir vacina? Vamos. Mas não adianta nada brigar, tentar tirar benefício político numa hora que nós estamos lidando com vidas. Esse é que é o importante. Mas, infelizmente, essas figurinhas que nós conhecemos bem, elas aparecem neste período mesmo. Então, se é má população, vai saber julgá-las corretamente no momento também que existir as nossas campanhas eleitorais. Agora, a nossa campanha única, salvar vidas. E aquilo que eu disse e repito, não troco vida por voto. Podem ter certeza disso. Obrigado. Obrigado.